Fala galera, beleza? Bom, vou fazer uma espécie aqui de speedrun e vou ensinar pra vocês, vou começar aqui uma nova memória e vou mostrar pra vocês aí como vencer um campeonato estadual na primeira temporada com um time da terceira divisão. Vamos lá! Aqui tem opções pra quem quiser e não quiser jogar com jogadores reais, pode ser que até vocês me perguntem quem que não vai querer, mas eu já fiz isso. É bom que os jogadores são mais... a sua possibilidade de pegar jogadores melhores é maior, é bom pra quem quer aprender. Então vamos lá galera, vamos escolher aqui umas ligas legais. Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, França, acho que vou tirar a França. Itália e... Deixa eu ver se ficou alguma aqui, acho que tá bom essas aqui. Isso aí, seguinte... Bom, já que é estadual, vamos lá, Brasil. Isso aí, vamos lá. E aí Esperar carregar aqui Historial, meu computador Tá bem cheio de De coisas Acabei esquecendo até de De mudar a data base Pra máxima, mas tudo bem Como é que é Só pra Pra gente ter uma Noção aqui de como Conquistar aí o O estadual vai dar tudo certo Pessoal, não vai ter Narrações, tá Nos jogos E eu não vou Ficar explicando Tudo que eu for fazendo Quem assistiu o vídeo Aí já sabe mais ou menos Como que eu costumo Proceder Tá, então vou fazer De forma bem rápida Aí pra Ser de fato aí Uma espécie de speedrun Tchau 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 Legal Bem tá o nome aqui Tchau Nome bem simples Beleza Bom Nosso treinador aqui Com esse nome Não dá pra ser Brasileiro Então vou colocar aqui Italiano E vamos escolher Agora um time Da terceira divisão Um time que não Seja também É Muito forte Né E tem que ser Um time também Que esteja participando Aí do Campeonato Estadual Acho que O treze O treze da Paraíba Aqui tá bom Assumir o controle Beleza Galera Sumir aqui Agora eu vou começar A montar O meu time E aí 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 E o restante Galera E aí 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 E se eu consigo contratar o guerreiro Todo mundo quer o West sempre, né? Ó, e os caras já querem levar o meu preparador físico, já. Brincadeira. Beleza, eu já tenho mais um goleiro. Brincadeira. 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 Estimable. Brincadeira. E naitters podeira. Dois ambos дома, ne whoever tem comenta. Sobre. Deixa eu ver se ele vem com o preparador, não quer. Deixa eu ver se ele. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho o olheiro. Tenho jogadores jovens. Brasil. 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 esse tem um potencial de crescimento legal e esse aqui também, vou tentar contratar esse aqui é, o Alianza aceitou, mas o Guerreirão não quis então, vou ter que tentar o outro aqui é, o Alianza aceitou, e o Alianza aceitou, e o Alianza aceitou, e eu vou ter. Esse cara aqui joga muito. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Beleza. Passagem de ano. 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 Se cai de mão. E aí 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 Amém. Amém. Agora a temporada vai se avançando, o início de temporada, então os times começam a colocar na lista de empréstimo alguns jogadores. Esse cara é bom, hein? Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, saiu o calendário. Vamos marcar amigável. Vamos lá. 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 Empréstimo. Vamos lá. 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 7 agora no meu time né mas nota 7 e não só na nota mas observando aqui o desempenho né alguém muitos cortes o meu campo jogo muito bem aqui o ataque também é legal time já tá melhorando bom e vou mostrar esse último essa última partida agora da da pré-temporada e vou encerrar essa primeira parte aqui e ir a segunda parte já vamos mostrar o início do estadual e aí e aí e aí e aí e aí e aí O Douglas aceitou a minha proposta. O Douglas aceitou a minha proposta. Agora o Cabral aqui, já pode ir para as reservas. E o baú, deixa eu ver, o baú também não vou precisar mais do baú. O Douglas aceitou a minha proposta. O Douglas aceitou a minha proposta. Para a nossa última partida, vou trocar aqui o goleiro também. Não vou mudar o time para não desentrosar muito. Vamos lá. Vou trocar o Batista aqui, que ele está prestes a se lesionar. Vamos lá. 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 Treinar um pouquinho o Henrique aqui na direita. Vou colocar o Douglas aqui no lugar do Gotardo. Beleza. Vamos lá. 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 Até a próxima. Vamos lá. Tchau.